Rodada NBA começando, Gabriela, hoje eu não vou falar do Golden State, até porque eu não preciso falar desse time maravilhoso e eu nem preciso falar que ele merece MVP porque ele tem a melhor média de pontos dessa temporada regular, é isso, bom dia. Mas não vai ser. Deveria. Mas não vai ser, Bruno. Deveria. Então por que ser ele? Vai ser o time que vai jogar o... Você falou no play-in, o cara tá no play-in, ele vai ser MVP, pelo amor de Deus. É, o Westbrook acho que eu não fui MVP, eita, vou puxar coisas do passado. Melhor não, né? Deixa o passado no passado, Bruno. O passado está no passado. Já que eu já puxei o Westbrook, vamos falar dele então, né? Nossa, o Westbrook, coitado, jogando pouco ele. Vamos falar desse cara maravilhoso que jogou contra o Indiana, o Washington Indiana, um jogão que foi uma prorrogação, Bradley Beal, 50 pontos. Assim, esse time é muito doido, porque assim, Bradley Beal fez 50 pontos nesse jogo, o Westbrook fez 33 pontos, 15 assistências, 19 rebotes. Parece que você pega aquele jogador no videogame, e aí você sabe jogar bem já, e aí você coloca no modo fácil. E aí você faz uns números bizarros, porque você sabe jogar, né? Aí você joga bem, tá no fácil. E ele fazendo essa quantidade, os dois fazendo essa quantidade de pontos, tipo, em maio. Entendeu? Tipo, tão levinho, tão levinho, não tão nem jogando muito. Começo de temporada. 181 triplo-duplos na carreira do Westbrook. Igualou ao recorde do Oscar Robertson. A gente vai ver ele bater 200 triplo-duplo, eu tenho certeza, não precisa nem mais questionar isso. Faltam 19 pra ele bater 200. Vai bater com o pé nas costas, tranquilamente, parabéns, Westbrook. Que fenômeno, e que fenômeno é o Washington, né? A gente tem que tirar o chapéu aí pro Raul. E titular, hein? Raulzinho, titular, hein? Raulzinho que fez o recorde da carreira dele no jogo anterior contra o Toronto. Fez 25 pontos, jogo muito bom. 7 acertou, 7 de 11, 5 de 7 em 3 pontos. Raulzinho é eficiente, defensivamente muito bom. Parabéns, Raul. Tá destruindo. E assim, fiquei muito feliz. Se fosse pra dar um prêmio de time surpresa da temporada, Gabriela, eu daria pro Washington essa temporada. Porque ninguém achava que ia fazer nada. A gente fez memes zoando o Washington que não ia chegar a lugar nenhum. E o Washington sai. O memesinho do Bruno clássico do... A casa pegando fogo e o Washington salvando o Triple Double e não tinha. Dessa vez ele tá tentando salvar os dois. Os dois. Parabéns. Mas é muito louco isso, né? Mas o que a gente tava falando é uma questão que o Washington deu essa guinada aí de vitórias na época que mais importa, né? Todo Popovic já tinha falado. É maio. É abril, é maio. É importante. Porque agora eles chegam no play-in grande, grande. E aí, um chocê perguntou pra mim. Nossa, acho que o Westbrook banalizou. Tá banalizando, tipo... Falei, amigo, banalizar é todo mundo fazer. Todo mundo faz. Só ele faz. Então assim, não. Tanto é que, tipo... O problema é que quando ele fizer 15 pontos... Quando ele fizer 20 pontos, 8 assistências e 7 rebotes, tu não vai xingar ele. Exato. Essa é a banalização. Essa é a banalização que a gente tem que falar. É, tipo, a pessoa... A pessoa joga pra caramba. E a gente fala, Nossa, mano, fez um triple-double? Como se fosse super fácil de fazer. Ele levou pra outro nível. Não, e ele... Eles ganharam... Fisicamente, gente. Fisicamente, fazer triple-double. Mano, você pergunta qualquer jogo é fazer triple-double. O cara sai, tipo, exausto da quadra. Tipo, o cara fez tudo lá dentro. Você pode perguntar pra qualquer um. O cara sai, tipo... E como é que ele deve sair? Ele deve cair numa banheira de gelo, Bruno? Que nem você faz? Nada. Ele sai e ainda pede um misto quente ainda na saída. Um mistão. Pede um mistão ali e manda um... Ai, que saudade da padoca. Pra não falar de... Pra não falar... Porque a gente não pode falar, porque eu não quero... Porque a gente só fala aqui com patrocínio. Sai e toma um misto quente refrigerante de cola. É, não. O meu é aquele achocolatado batido, sabe? Achocolatado batido. Geladão. Geladão. Ai, que saudade. Mandou. E aí, assim, Washington provavelmente está no play-in. A gente tem ali o Chicago Bulls brigando pra entrar. Mas o calendário do Bulls é muito difícil. São agora aí pra... Eu acho que pra todos os times, talvez aí algum outro time ou não tenha que solta três jogos. O calendário do Chicago tem dois jogos com o Brooklyn, um jogo com o Milwaukee. E aí um jogo que, em teoria, seria mais fácil contra o Toronto. Então, assim, já não está bem das pernas, né, Chicago? Ainda vai pegar essas pedreiras aí pela frente. Então, vai ser bem difícil. Eu acho que praticamente a gente fecha aí os dez primeiros aí da Conferência Leste. Talvez ainda troquem algumas posições. Talvez aí o Atlanta com o Miami. Talvez ainda o Washington e o Charlotte possam trocar de posição. Mas, em teoria, ele já está bem definido. Eu tenho dois jogos do Denver. Então, vá para Denver que depois nós vamos para o nosso querido amigo Lakers. Que está ótimo. Denver perdeu os dois jogos que eu vou falar, tá? Mas, é, então, beleza. Calhou. Denver e Utah, na verdade, eu quero falar do Utah com o Bogdan, o Bogdan no vídeo, 48 pontos. 16 de 23, ele acertou, ou seja, e oito bolas de três. Quer dizer, o Utah, pra mim, está, tipo, certinho, redondinho, como falei já no Membros. Está, tipo, zeradaço, assim, fechado com eles. Eles, tipo, foi que o técnico do Denver falou, tipo, eles se adaptam em qualquer tipo de ataque. Eles se adaptam. Eles estão jogando pro time, não individualmente. E aí, isso é um problema para os outros times, né? Porque não tem um cara, entendeu? São vários que podem pontuar, enfim. Então, é muito legal ver o time do Utah. Eu acho que é um dos times... Não sei se chega ainda numa final de conferência, porque eu... É difícil... Não é espanada. Não é espanada. Mas eles têm tudo pra chegar. Esse jogo foi a prova. Denver está, tipo, caquético. Perdeu 17 bolas nesse jogo, nesse jogo. E também quero falar sobre a defesa do Utah, que está absurdo. Obrigada. Eu acho que, assim, times que vão ter que se provar nos playoffs, né? Que a gente vai sempre ter... A gente sempre vai levantar a questão da dúvida. Utah, Phoenix, Clippers... Aqui, pensando só na Conferência Oeste, né? Utah, Phoenix e Clippers são times que vão ter que se provar nos playoffs. E do lado do leste, o que você falou? Philadelphia... Mas eu acho que seria Philadelphia e Bucks. Porque o restante, tanto o Knicks, quanto o Atlanta, quanto o Miami, não são times que têm que se provar. Já são times que vão batalhar. A gente já espera que eles vão batalhar ali nos playoffs. Mas esses outros... Utah está com 18 derrotas. É, tipo... É um número muito baixo. E eu esqueci de falar que no Utah, eles têm o Jordan Clarkson, que vai ganhar melhor sexto homem. Então, tipo, é um cara que sai do banco e nesse jogo meteu 21 pontos. Você vê a importância que é também você ter um jogador desse no seu time. Cara, sério. Utah tem tudo. Você, torcedor de Utah, você tem... É só pedir pra não espanar mesmo. Vocês têm tudo. Esse é o problema. Esse é o problema. Utah e Phoenix já estão ali fechados ali na primeira e na segunda posição. Ainda não é matematicamente que o Phoenix fechou em segundo, mas é bem difícil o Clippers passar. Só estão definindo ali, provavelmente, mas eu acho que vai fechar ali primeiro e segundinho. Vai ser bem difícil mudar isso. Phoenix vem aí. O Utah está com cinco vitórias. Não vai mudar nada disso. Clippers e Denver vão brigar ali pelo terceiro e quarto. E aí a gente tem a outra briga. Eu acho que o Dallas meio que já se firmou na quinta posição. Nossa, gente. E o Portland e o Lakers ainda tem essa briga. O Portland, ele pega o Houston. Ganhou. Uma vitória. Também, né? Pega o Utah. Aí ferrou. Então, não sabemos. Aí pega o Phoenix. Aí ferrou dois. E aí pega o Denver. E aí ferrou três. É uma vitória certeza. E são três jogos que podem ser derrotas. E aí a gente tem o Lakers, que pega o Knicks. Não sei o que dizer sobre isso. Houston, uma vitória. Pacers, duas vitórias. E Pelicans, eu coloco três vitórias. Eu acho que o Lakers ganha esses três. Então, assim, em teoria, o Lakers tem mais chances de sair do play-in do que o Portland. Mas a vida não é tão simples assim, sabe por quê? Porque o Lakers já teve a chance de ganhar do Portland. Porque enfrentou o Portland essa semana. E aí a gente achou. Não, vai ser jogão. Vai ser jogo bom. O Lakers vai jogar pra caramba. Não vai ter como. Não vai ter como isso acontecer. E vai ter o Caio Kuzma. O Kuzma vai decidir esse jogo. A gente nunca fala isso. Mas é que você espera que o Kuzma faça alguma coisa. Tadinho. Foi um jogo bom. Eu esperava que ali no final ainda fosse ficar um jogo mais pegado. O Kuzma teve ali a chance de colocar o Lakers vivão no jogo. De deixar o jogo, talvez, pra uma grande prorrogação. Mas o Kuzma terminou simplesmente com quatro pontos nesse jogo. Zero de seis, de três pontos. Dois de onze, Kuzma. Então, assim, aí não tem como. Muita pressão. Muita pressão pro menino. É difícil. E eu percebi que, assim, o Lakers... Eu assisti esse jogo. O que o Lakers tá fazendo? O Lakers pega a bola e entrega pro Anthony Davis. É, e não tem jogo. Não tem jogo, Bruno. Resolva o jogo. E aí, assim, vai ter jogo que ele vai resolver e vai ter jogo que ele não vai. E aí, o que aconteceu? Ele ainda terminou com 36 pontos, o que foi ainda um número muito bom. Mas aí não tinha como. O Portland estava melhor. Lillard com 38. O C.J. com 21. Norman Powell jogando muito com 19 pontos. O Anthony Davis ainda errou bastante bola. Não teve jeito. O Portland ganhou. E aí, o Lakers foi enfrentar o Phoenix ontem. E aí, foi o mesmo jogo. Idêntico. Entregue na mão de Anthony Davis. Entrega na mão de Davis. Entrega na mão de... Eu me revolto com isso. Eu me revolto, Bruno. Porque é impossível você ter um time como o Lakers. E você chegar em maio. E você não conseguir fazer uma caramba de uma jogada. De você não conseguir pensar coletivamente. O que você tá... Tira o técnico. Deixa só os jogadores lá. Porque ninguém faz nada. Passa a bola pro Anthony Davis. Como é que vocês vão chegar? Ah, tudo bem. O cara é excepcional. É excepcional mesmo. Entendeu? Tipo, ele é bom mesmo. Não é à toa, não. Mas assim, não dá pra você depender de um cara só. Aí vai chegar o LeBron James. Vai ficar um passando pro outro. Um passando pro um. E vai ficar... Ah, gente. Sério. Não dá. Não dá. É muito... Tipo... É muito acabar com o que é ser técnico. O que é o basquete. Entendeu? Tipo, não faz sentido. Vi os últimos dois quartos do jogo ontem. E assim, entrega da mano do Davis. Mas que jogo é esse? Ontem ele tava muito bom. Tanto que ele terminou com 42 pontos. Mas assim, o que ele pegasse, ele tava acertando. O cara do Elpov terminou com 17. O cara com 17. E do lado do Phoenix, é que o Phoenix errou mais. O Phoenix errou muito. Então assim, o Devin Booker só com 21 pontos. O Briggs com 15. O Cameron Payne ainda fez o recorde da carreira dele. Pra mim, ele foi um dos melhores ali do lado do Phoenix ontem. Terminou com 24 pontos. Mas eles erraram várias bolas. E por isso, eles não conseguiram ganhar do Lakers. Lógico. O Lakers defensivamente é muito bom. Eu achei que eles mandaram tão bem contra o Portland. Contra o Phoenix. Mas o problema, pra mim, do Lakers, está no ataque agora. Eles estão, é o que a Gabi falou, não tem jogada. A jogada é, joga pro Davis, o Davis vai tentar. Tanto que o Phoenix fez ontem. Ela dobrando a marcação do Davis. É que ontem ele tava muito bom. Mas dobrava a marcação, todo mundo vinha pra cima dele, porque era ele, o cara. Um jogo, você fazer isso, acontece, entendeu? Um jogo. Mas assim, não dá pra você esperar nada. É por isso que a gente não acha que o Lakers vai chegar em lugar nenhum. Não tem como. Não, não tem jogada. Você olha, você fala, não é possível, gente. Não é possível. E é por isso, se o Lakers fosse o Lakers que a gente conhece, ele ia falar que o Lakers já estava nos playoffs. Nem iria passar pelo play-in. A gente acabou de ver o calendário dos dois. Mas o Lakers, desse jeito, pode surpreender. E aí o Lakers pode, sim, perder pro Knicks. Vai ganhar do Houston. Mas pode, assim, perder pro Pacers e pro Pelicans. Primeiro porque o Pelicans ainda está vivo. Em teoria, até o Kings está vivo. Porque a gente tem ali Spurs, Pelicans e Kings brigando ali pela décima posição. Eles vão ali brigar até os últimos. Então vai ser um jogo, talvez, importante pro Pelicans esse contra o Lakers. E o Lakers precisa aguentar aí, porque não vai ser fácil. E assim, e no final das contas, Gabriela, o que a gente quer ver? Lakers contra Golden State. Eu não quero nada mais além disso. Exato. É pra mim o que é o mais esperado desse play-in é o Lakers e Golden State. Não tô nem aí. Com o Lebron em quadra. Com o Lebron? Com o Lebron? Nossa. Com o Lebron em quadra, por favor. Sem o Lebron, não quero ver. Não sei quando ele volta, né? Não sei quando ele volta. Não sei como ele volta, né? A galera tá colocando muita esperança no Lebron, achando que ele vai voltar. Gente, eu já falei. O Lakers precisa de novo de um tempinho, dois meses, pra recuperar todo mundo. Entrar na bolha e fazer o rolê acontecer. Sei lá, eu tenho mais um jogo, mas é pra falar do Nets. Só pra falar do Brooklyn Nets, que virou no Denver. Denver e Brooklyn Nets. Outra derrota do Denver. Kevin Durant, 33 pontos. Esse é outro time também que depende de duas estrelas. Porque a outra, não sei... Quando que volta o time, Sargon? É, a última notícia era que não tinha prazo ainda. Kevin Durant, 33 pontos e 11 rebotes. Kyrie Irving, 31 pontos. Blake Griffin, com 20 pontos. Sempre bom ver Blake Griffin jogando muito. Precisa ver como tá o Denver, né? Por isso que o Denver tem que começar a dar uma acordadinha. Eles estavam ganhando de 21 pontos. E tomaram a virada. Agora, não sei. Eu acho assim, ainda considero o Nets o time favorito. Porque tá apresentando o potencial que tem. Recuperando todo mundo. Mas assim, também acho que tudo pode acontecer. A gente nunca sabe como que os três vão se comportar em quadra juntos. É muita gente. Tem uma bola só. A gente sabe como é o basquete. Mas assim, hoje eles são o time mais estável que tem. Com grandes estrelas, tá? Com grandes estrelas. Acho que eles vão ganhar. Não, não. Não colocaria minha mão no fogo por eles, não. Não sei. Eu acho que não tem como. O Nets é o favorito, o favoritaço aí pra chegar na final da NBA. Olhando o cenário que nós temos atualmente. Ele é o favorito a ser o campeão da NBA. Não tem como discutir isso. Mas é basquete, né? Pode chegar na primeira fase aí. Na primeira eu acho difícil. Mas na segunda fase as coisas já começam a apertar e tudo fica diferente. A gente tem que lembrar que defensivamente o Nets não é um time muito bom. Então assim, se você conseguir parar, se você achar ali uma tática pra você parar esses caras... O problema é parar o Duran, né? Aí é o grande jogo. Se o Duran não estivesse nesse time, fosse o Kyrie Irving James Harden, eu ia falar... Gente, sério, não tem como ganhar. Mas é que o Kevin Durant pra mim é muito... Super true. Ele é muito diferenciado, sabe? Daí você já sabe o que o cara pode fazer. E aí eu confio muito na potência. Mas aí é aquele negócio que a gente tá falando o rodado inteiro. Tipo, depender de um cara só é brincadeira, né, cara? É brincadeira. Mas eles têm banco, eles têm muita gente. Acho que eles estão muito mais preparados com o Lakers, por exemplo. Tipo de holster. Eita, falei. Mas tá todo mundo... Os torcedores do Lakers também estão todos também revoltados. Então é isso. O rodada, provavelmente aí eu já vou falar. O próximo rodada. A gente vai falar do Lakers ainda, porque... O Lakers vai ser o nosso foco agora, porque já está praticamente tudo bem fechadinho aqui no play-in. Tem uma mexida ou outra ali de posição. Deixa eu ver aqui o calendário do Golden State aqui que eu deixei aberto. O Golden State também não tem um calendário fácil, é verdade. Era isso que eu deixei aberto. Ele pega o Tajess hoje. Depois pega o Phoenix. Pega o Pelicans e pega o Memphis. Nossa, Deus. Sim, não é um calendário fácil do Golden State. Então, assim, o nosso sonho de ver Golden State e Lakers é difícil. Mas existe. Hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Vamos ver quinta-feira qual será essa... Essa é a última semana, porque semana que vem já tem play-in. Dia 17, 16, 17 é play-in, gente. Exato. Então, no próximo rodada, a gente já vai estar debatendo aqui sobre os times que vão jogar play-in. Fechado? Fechado. É isso, Gabriela. Um beijo, até o próximo programa. Tchau. Tchau.